Bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite do André. Fiquei bastante feliz, honrada de participar desse projeto, das palestras e também, de certa forma, de poder participar, de alguma maneira, dessa exposição que está aqui no primeiro andar, enfim, desse projeto todo sobre as histórias das mulheres artistas, das artistas feministas, enfim. Bom, então... Eu começo lembrando, imagino que seja muito conhecido, que a disciplina da história da arte, do ponto de vista feminista, ela surge simbolicamente e apropriadamente a partir de um questionamento provocativo, que é aquela famosa pergunta da Linda Nocklin, por que não houve grandes mulheres artistas? Um questionamento que nem sempre foi bem compreendido, sobretudo na crítica que ela faz ao adjetivo grande, grande artista, e também a toda essa crítica que ela faz às condições sociais, historicamente, das mulheres artistas, mas que foi muito... gerou um grande movimento, uma série de iniciativas que buscavam resgatar as mulheres artistas dos porões da história, das reservas dos museus. Essa minha fala hoje se aproxima um pouco dessa proposta, já que eu vou tratar de mulheres artistas ou de obras que não são muito conhecidas, às vezes nada conhecidas, pelo menos de um público mais amplo, mas não é o único propósito. De certa forma, a relação com essa interrogação, com essa provocação da Linda Nocklin reside mais justamente no espírito crítico que tem. ou seja, o que está por trás dessa minha fala é entender como as construções de gênero operam no fazer artístico e nas representações, e nas representações do próprio fazer artístico. E daí, para isso, vou usar como estudo de caso uma mostragem que são justamente as representações ou auto-representações de mulheres pintando. E esse estudo de caso é bastante significativo por uma série de razões, e eu cito aqui três, basicamente. A primeira é a importância numérica e o prestígio desse tema. Se a gente tomar somente o MASP, atualmente, na exposição que está aqui em cima, na história das mulheres artistas até 1900, de 62 pinturas, três são de mulheres pintando e desenhando. E tem mais uma, o retrato da Elisabeth Vigée Lebrun, que ela não está pintando, mas está com os utensílios. Então, se a gente diminuir esse universo de 62, 62 obras, somente para as obras em que há figuração, representação da figura feminina, são 42. Então, 4 entre 42 é quase 10%. E mesmo na seção contemporânea, que está aqui embaixo, histórias feministas, das artistas depois de 2000, tem duas grandes pinturas, da Giulia Andriani, que mostra a mulher pintando, a artista pintando. E lá em cima, na exposição permanente dos cavaletes, tem também, logo de frente, uma obra do Carrie James Marshall, que veio do Museu de Chicago, também com esse tema da mulher pintando, claro, entre outras questões que essa obra traz. ou seja, a gente pode dizer que esse tema, esse tema iconográfico, está na agenda das curadoras e dos curadores do MASP, de modo geral. isso não deve causar estranhamento, porque esse tema do artista, de modo geral, trabalhando, ao trabalho, é um dos mais canônicos que a gente tem ao longo da história da arte. E essa é a segunda razão pela qual eu escolhi esse recorte. Esse tema faz parte de toda uma tradição na história da arte, é um motivo iconográfico muito difundido, que permite um elogio ou um auto-elogio do artista. Então, mais do que simplesmente fazer um retrato, um auto-retrato, faz-se um retrato em ação. E quando eu falo um tema canônico, eu lembro que a palavra canone vem do grego canon, que significa vareta, medida. Então, não à toa, uma das obras da antiguidade mais conhecidas, a escultura do policleto, o Doríforo, era conhecida e é conhecida como o canone. justamente por conta de suas medidas consideradas perfeitas de sete cabeças, que servem, ou que serviriam de medida, portanto, de canone, para as demais esculturas. No cristianismo, o canone vai ter uma grande importância. Só pensar, por exemplo, nos evangelhos canônicos, que são os únicos considerados dignos de compor a Bíblia. Bom, vocês podem achar que eu estou me afastando um pouco do tema, falando em canone, policleto, Bíblia, mas justamente é nesse ponto que a gente pode dizer que tudo se cruza. Com raras exceções anteriores, e eu cito, por exemplo, esse sarcófago do século I, que mostra um artista no seu ateliê pintando. Então, com raras exceções como essa, o tema do artista pintando é praticamente inaugurado com uma tradição cristã. E o que é essa? De acordo com uma lenda que foi difundida mais ou menos por volta do século VI, o evangelista São Lucas teria pintado um retrato da Virgem Maria. Então, essa lenda, que surge em Bizâncio, justamente para acrescentar mais prestígio ao ícone da Teotópolis, da Mãe de Deus, essa lenda começa a ser representada em imagens mais ou menos por volta do século XIII, também em Bizâncio, e no Ocidente, na Europa Ocidental, mais ou menos por volta do século meado do XIV, mas, sobretudo, no século XV e no século XVI. Trouxe aqui apenas esses dois exemplos em que a gente tem certeza da santidade do personagem, do pintor, pela auréola, e o atributo de Lucas, que é o boi, que vai estar sempre presente. E vocês sabem que São Lucas é o padroeiro dos pintores? E em muitas guiudas de artistas do Renascimento, a obra-prima que era feita para se ter o grau de mestre era uma obra que tivesse como tema Lucas pintando a Virgem Amadona. Ou seja, a tradição desse motivo iconográfico do artista pintando tem um prestígio que é, ao mesmo tempo, histórico e simbólico. E nele, o termo cânone então encontra a sua mais perfeita tradução, pensando nessa ideia de uma régua com que se mede, com que se regula. Bom, mas eu tenho usado até agora, vocês perceberam o termo no masculino, falei do Dorifero, falei de Lucas, mas e no caso das artistas, das mulheres artistas? E essa, então, é a terceira razão pela qual eu escolhi esse recorte, que é justamente analisar de que forma essas imagens de mulheres artistas pintando elas se encaixariam nessa régua. Até que ponto essas representações se dobram para serem medidas por essa régua? Há possibilidades de que elas usem sua própria régua ou mesmo que a quebrem, como vai acontecer com as vanguardas a partir do final do XIX, que rompem com a ideia de cânone? Então, para começar a responder a essas questões que vão guiar essa fala, é importante levar em conta uma primeira distinção. No período abarcado aqui nessa fala, entre XIV e XIX, que é bastante longo e que tem diferenças muito importantes, a gente pode falar em pelo menos duas modalidades de figuração da artista pintando. Uma modalidade que é mimética, como o retrato, o autorretrato, que a gente vai encontrar sobretudo do XVI em diante, e uma modalidade que a gente poderia chamar de não mimética ou de maneira mais genérica representação, que a gente vai encontrar no XIV, no XV, mas também pode encontrar ao longo dos séculos seguintes, em obras como a alegoria da pintura ou imagens, vamos chamar, genéricas de pintoras. Qualquer análise que se faça desse tema iconográfico, ainda mais de um recorte longo, precisa levar em consideração essas diferentes modalidades e os cruzamentos possíveis que há, porque você pode ter uma autorrepresentação que seja também uma alegoria da pintura, por exemplo, porque essas diferentes modalidades, elas vão interferir, elas podem interferir diretamente nos sentidos, nos usos e nas funções das imagens. Embora não seja exatamente o primeiro exemplo desse tema, mas entre os mais antigos está, como eu acabei de falar, a utilização da figura feminina como alegoria da pintura. Geralmente, essa figura feminina pintando. Então, essa antropomorfização de ideias mais ou menos abstratas, ela tem uma história longa. A gente não vai entrar aqui em explicações históricas que poderiam associar essa prática que a gente vê desde a Idade Média com divindades pagãs. Mas o que a gente vai encontrar, de fato, é que certas noções que são generalizadas, e aqui eu estou falando do ponto de vista gramatical, como femininas, por exemplo, fortuna, caridade, fé, gramática, sabedoria, enfim, elas eram frequentemente, comumente representadas como mulheres. E isso vai acontecer também com a pintura. E aí eu falo pintura sempre com P maiúsculo. Mas, no período pós-medieval, não tanto na Idade Média. A gente vai encontrar, por exemplo, nessa gravura do Bartolomeu Pacerotti, a pintura como essa mulher alada, ainda no século XVI, mas esse tema ganha corpo, de fato, com o César e Ripa, o grande iconógrafo, autor dessa obra fundamental de criação e análise de imagens, que é a iconologia. Ele, então, constrói essa imagem alegórica da pintura como essa mulher pintando muda, com a boca vendada, enfim, já que a pintura fala com imagens, com os pincéis à mão, olhando para o alto e com esse colar com um pingente de máscara e de teatro, já que ela se ocupa de representação. A partir do Ripa, a gente vai encontrar, principalmente no barroco, vários exemplos dessa alegoria da pintura como uma artista. Então, cito somente um exemplo do Giovanni Barbieri, conhecido como Guertino, em que a gente vê a alegoria da pintura e da escultura. não tem tantos atributos como a iconologia do Ripa tinha apresentado, mas a gente observa essa personificação das duas artes que deixam claro que não se tratam de simplesmente artistas, mas de personificações da própria arte, das artes, pintura e escultura. Então, essa representação antropomorfizada da pintura, ela pode ser entendida duplamente. Se, de um lado, ela pode ser vista como um estímulo para a criação de um imaginário que concebe a possibilidade de uma mulher ser artista, e ainda mais como uma imagem genérica e generizada da arte da pintura. As artistas podiam dizer se o cânone é masculino, a pintura se moar, sou eu. Por outro lado, justamente por serem a imagem genérica e generizada da arte da pintura, as mulheres artistas poderiam ficar em um segundo plano sem existência real, só como figuras alegóricas. Isso é muito forte nessas imagens compósitas das gravuras da iconologia do Ripa. Não é menos verdade na pintura de um Simone Cantarini, em que a gente não conhece a identidade dessa mulher, não se sabe se era uma pintora de fato, como alguns estudiosos sugerem, se era um modelo, se era fruto da imaginação do artista. Além disso, nessa qualidade de imagens idealizadas, se poderia conceber uma pintora como se bem entendesse. Inclusive, semidespida nessa edição da iconologia do final do XVIII. Então, frente a essa possibilidade de uma objetificação do tema da mulher pintando como alegoria da pintura, se contrapõe a sua ressubjetivação a partir do momento em que as mulheres se pintam, portanto, que pintam autorretratos como alegoria da pintura. Eu cito três obras do XVII, todas elas de pintoras bolonhesas. A primeira é a Genevra Cantofoli, com o Cavalete, com a pintura, com a paleta, enfim, na ação de pintar. Depois, aquela que foi a mestra, a professora dela, a Elisabetta Cirani. E é interessante que a Cirani acrescenta, ela faz uma mistura de duas imagens alegóricas. A pintura, já que ela está pintando, a tela, etc., mas também Clio, a história. Daí, essa coroa de louros que ela tem na cabeça, os livros do lado. Então, ela faz uma dupla imagem alegórica da pintura e Clio, ou da pintura como Clio. E o terceiro exemplo, mais conhecido de todos, de todo mundo, que é Artemisia Gentileschi com essa obra Alegoria da Pintura, que durante muito tempo foi considerada autorretrato e agora tem alguns questionamentos sobre isso. Então, é interessante que, sobretudo, nesse caso da Artemisia, a representação é um pouco diferente. Ela não olha o espectador, ela não olha para cima, ela faz essa torção do corpo, o corpo dela de certa maneira quase que se mistura com a tela, ela está concentrada num ponto que o espectador não vê, e ela ainda faz questão de inscrever as iniciais, a GF, no suporte de apoio o braço, a GF de Artemisia de Tileschi, o F é de Feket, fez. A Cerani também assinou, como vocês podem ver, também com o Fzinho, que é o Feket, que é o fez, que é uma forma tradicional que a gente vai encontrar desde a Idade Média de assinatura, entre aspas, em que a obra fala quem a fez. E a gente vai encontrar essa tradição da Idade Média no barroco em pintores portugueses, brasileiros, em vez do seu Feket, em latim, é o fez. Enfim, em casos como esses, a fronteira entre autorretrato e alegoria da pintura é estreita. E há uma dificuldade de se identificar, justamente pelo fato de que muitas obras não eram intituladas nem assinadas, esses casos são exceções, e são normalmente os historiadores da arte, curadores de museus, galeristas, etc., que muitas vezes batizam os quadros e os nomes mudam, além do fato de que a gente tem uma certa dificuldade de encaixar os rostos. No caso da Elisabetta Cirani, por exemplo, tem alguma semelhança com outros autorretratos dela, mas com uma certa margem de mudança, de diferença. Então, é um tanto questionado, por exemplo, se de fato essa alegoria da pintura como Clio é um autorretrato ou não. Então, existe uma discussão entre os especialistas. claro, quando a gente encontra algum atributo, como a máscara, como os louros, etc., ou o uso de vestes não muito contemporâneas, é mais fácil entender que a gente tem ali uma obra alegórica. Mas, enfim, essa discussão do que autorretrato, do que é retrato, do que é alegórico, não acontece só com esse tema, não acontece só com as mulheres artistas. mas, nesse caso, isso tem uma importância diferente. Repito, uma mulher que se pinta não só como artista, mas como a própria personificação da arte, da pintura, é um passo importante na afirmação, na autoafirmação do seu trabalho. E nesse autoelogio ao que me referi antes. e no caso, voltando ao caso da Artemisia, ainda que não seja um autorretrato, de toda forma, é uma alegoria bem diferente da do Ripa. É uma imagem mais concreta, de uma mulher possível, real, com trajes de época. a alegoria fica só no pingente que ela tem. E no caso da Cirane, mais ainda, porque ela faz uma exegese visual, uma interpretação visual da representação da pintura, da alegoria da pintura. Ela propõe essa ideia inovadora, que associa o trabalho manual com o trabalho intelectual, misturando esses atributos. bom, uma pergunta que se pode fazer, então, é esse recurso à alegoria da pintura poderia ter ajudado a legitimar e a difundir o tema iconográfico da artista pintando? Ou seria o contrário? Ou seriam fenômenos não necessariamente relacionados numa cadeia de causa e efeito e consequência? Se a gente fizer um exame cronológico, a gente pode começar a tentar entender e responder essas perguntas. Tradicionalmente, como se sabe, a obra que é considerada a pioneira na auto-figuração de uma mulher artista pintando é o autorretrato da Katharina von Remsen de metade do século XVI. Aqui a gente não encontra referência a nenhum atributo alegórico. Um grande cuidado com detalhes das ferramentas que ela usa, instrumentos que ela usa, roupas, as roupas contemporâneas. Então, há essa busca pela mimesis típica do renascimento setentrional. e a inscrição, a assinatura dela deixa claro que se trata de um autorretrato. Então, quando a gente encontra isso, não tem dúvidas. Ela não usou aquela fórmula tradicional da terceira pessoa do FECT. Ela diz eu pintei, eu me pintei com 20 anos. e percebam que é uma obra que antecede a imagem alegórica do Rippa de quase meio século e que é bem diferente da gravura do Passerotti. Ou seja, uma via diferente dessa via da alegoria da pintura. E essa distância temporal que eu estou falando de 50 anos mais ou menos, ela pode vir a ser ainda mais aumentada e nesse caso a gente então precisaria rever essa ideia de que a primeira autofiguração é essa e retroceder em dois séculos. Eu estou falando então de um manuscrito do Roman de la Rose de mais ou menos 1340, 1350. Então um manuscrito que teria sido copiado, iluminado por um casal parisiense que vocês veem aqui embaixo, o Robert e a Jeanne de Montbaton e ela que era iluminadora e a gente sabe isso por documentos ela então teria se representado nessa margem inferior desses folhos. Então o que seria a gente pode levantar essa possibilidade que seria então a primeira autofiguração de uma de uma artista mulher pintando. Não, autorretrato. Falar em retrato para o século 14 que de alguma maneira no 15 também seria anacrônico. E o que é interessante abrindo um pequeno parêntese é que essa obra o Romandela Rose é uma obra profundamente misógina vai gerar depois o debate com a Cristina de Pizan mas a gente encontra nas margens cenas digamos que mostram uma posição mais ativa das mulheres contra esse discurso misógino como essa freira que puxa o homem para uma região ou essa outra muito conhecida da colheita da famosa árvore de pênis enfim eu sempre chamo do primeiro sex shop ecológico da história bom voltando então para a gente essa distância temporal que eu estou falando entre imagens alegóricas e representações de mulheres pintando não necessariamente no sentido de auto representações poderia ser ainda mais aumentado se a gente considerar que no século primeiro do mesmo período daquele sarcófago que eu mostrei antes a gente já encontra pintura em Pompeia pinturas murais com a representação de mulheres pintando com maior ou com menor ou maior grau de minúcias como esses esses dois casos que eu mostro aqui e sempre enfim nada de auto retrato nesse caso não se sabe nem quem pintou se era homem ou mulher mas é fato que havia mulheres artistas mulheres pintoras na antiguidade clássica e na idade média também que a gente conhece porque deixaram o nome porque há registros em documentos enfim voltando para a idade média as representações de mulheres pintando não são muitas e elas se concentram mais no século XV aquele caso da Jane é uma exceção se as mulheres pintoras elas não tinham um equivalente masculino ou seja um São Lucas são pintoras da antiguidade mitológicas ou não que vão servir de modelo e a maior parte delas a gente vai encontrar em manuscritos de uma obra do Boccaccio do século XIV chamada Mulheres dos Clares as Mulheres Famosas em que o Boccaccio retoma o Plínio Velho e vai listar 106 mulheres famosas da antiguidade dentre elas há três artistas pintoras ou escultoras a Tamara a Irene e a Márcia os nomes podem variar eu trouxe aqui cinco exemplos de manuscritos iluminados do século XV e que mostram a mesma pintora a Tamara só para vocês terem uma ideia dessas diversidades ou dessas possibilidades de figuração de uma artista na Idade Média no final da Idade Média então essa essa Tamara ou Tamar ou Timareta ou Tamires ela seria filha de Míkon um pintor grego e segundo Plínio era famosa por uma pintura da deusa Ártemis e que vocês viram que em algumas vezes é substituída pela imagem da Virgem Maria e outras vezes é uma mulher nua seria Vênus enfim e interessante também que dessa série desses cinco manuscritos a gente só conhece com segurança o nome de um iluminador um artista que é Robinette testar dois outros são identificados estilisticamente não se conhece o nome e daí a história da arte com seu velito hábito vai chamar de mestre por exemplo mestre de Taubot quando a gente não sabe poderia ter sido feito por uma iluminadora como a Jean de Montbaton e aí desde 72 Elizabeth Brown ou Anne Garrard elas já apontavam que na história da arte nunca fala em mestre sempre é mestre o próprio feminino se pensar em termos de mistress ou maîtresse vai ter uma outra conotação uma conotação sexual amante enfim então a tradição é mestre sempre quando não se sabe esse anônimo é masculino enfim então retornando a questão inicial a gente pode ver então que a alegoria da pintura como a mulher pintando não vai criar uma nova tradição mas de certa maneira se apoia em uma tradição que já existia desde pelo menos o século I mas isso não quer dizer é claro que essa essas imagens alegóricas não teriam contribuído para reforçar essa tradição que vai ganhar um fôlego ainda maior nos séculos seguintes bom continuando a desdobrar esse exame desse tema iconográfico das pintoras em ação uma coisa que é fundamental que seja considerado é o modo os modos como esse tema é trabalhado para além dessas variantes que eu falei antes autorretrato retrato pintura alegórica por como eu estou pensando em questionar em que lugar em que lugares elas pintam é o ateliê é o ar livre é um quarto qual o suporte que instrumentos elas exibem elas estão de pé sentadas a pintura que elas pintam é visível está voltada para o espectador ou não para onde elas voltam a cabeça para onde elas voltam o olhar que gestos fazem com as mãos estão sozinhas acompanhadas de quem e claro é importante também considerar as variações de gênero no sentido de quem está pintando um pintor ou uma pintora e fazer também comparações com pinturas do mesmo motivo mas que colocam em cena homens pintando claro que isso é uma pesquisa de longo fôlego obviamente não dá para resumir tudo numa fala de uma hora e meia não só por isso mas também porque a dificuldade de se criar um corpus é bastante grande é uma pesquisa que eu tenho feito em livros na internet em acervos de museus e que até o momento tem 171 obras produzidas entre o século 14 e 19 só de mulheres pintando se pensasse em termos de mulheres desenhando esses 181 já subiriam para os 200 mais ou menos e caso eu incluísse nesse banco mulheres posando com a paleta esse número aí subiria muito mais mas o recorte a ideia desse recorte foi mais preciso como está no título dessa fala a ideia é pensar nas mulheres pintando nas mulheres pintoras em ação ou seja no ato de pintar pintando ou pelo menos exibindo a pintura com o pincel na mão reforçar realmente essa ideia de movimento de ação e sobretudo em pintura a óleo sobre tela há também algumas a gente viu iluminuras gravuras desenhos e já avanço para vocês que desse universo há um equilíbrio de pintores então mais ou menos são 76 mulheres que criaram as telas e 77 homens mais ou menos equilibrados 18 que não se sabe mas é uma proporção que é uma proporção de certa maneira instável porque muitas atribuições eu falei pelo fato de não se ter assinaturas muitas atribuições são revistas geralmente no sentido de que obras que eram atribuídas a pintores homens são tem sido revistas e atribuídas a pintores enfim então há essa flutuação e se a gente pensar nessa agora numa classificação cronológica o século XIX predomina então mais ou menos 65% desse universo são pinturas do XIX a diferença é muito grande para o século XVIII 17% no XVI 10% desculpa no XVII 10% e no XV e no XVIII é interessante que há um crescendo que vai de 2% no XVI 10% no XVII 17% no XVIII 65% no XIX o XV é um ponto fora da curva porque tem muitos muitos manuscritos e os manuscritos tem muitas imagens então acaba quebrando essa ideia que a gente vê de uma certa um certo aumento de uma certa progressão que tem a ver é claro com a quantidade de obras maior que é preservada aumenta a população etc mas essa diferença do século XIX para o resto é muito marcante 65% a gente pode entender pela entrada cada vez maior das mulheres no campo das artes uma lenta mas progressiva profissionalização academias que aceitam mulheres não a academia oficial no caso da França mas em outros países sim enfim uma outra observação que salta os olhos quando a gente pensa em termos dessa série em relação ao recorte dado ao tema ao recorte dado à figuração da artista daí eu estou pensando sobretudo em quando elas são representadas de busto ou de pé então no século XVII a maioria 65% das representações a artista é representada de busto no XVIII essa proporção cai para 54% e no XIX somente 21% então é interessante que a ideia de retrato alegórico ou não essa ideia de retrato que é muito forte uma representação de busto ela vai dando espaço uma ideia de pintura de gênero ou então pelo menos a gente poderia falar de um retrato historiado então no século XIX a ideia é sobretudo mostrar a artista de corpo inteiro e no seu ambiente no ambiente do ateliê então é interessante que muitas obras tem como título no ateliê a pintora no ateliê e claro que essa mudança ela não é exclusiva para as representações de mulheres pintando também a gente encontra isso em representações de homens pintando e tem a ver com as mudanças as preocupações da arte do século XIX com atenção cada vez maior dada ao cotidiano ao realismo essa preocupação de documentar todos os aspectos da vida em sociedade então incluindo o cotidiano do ateliê como nessa tela do Moritz Witter em que a gente vê então uma pintora pintando a modelo e uma outra mulher chegando com duas crianças que provavelmente vão posar também e essa atenção ao lugar de ação da pintora inclui não só o ateliê mas outros lugares associados como por exemplo o museu que as mulheres começavam a frequentar para copiar as obras eu cito um exemplo que é bastante conhecido uma pequena tela do Pascal Dainha Bouveret que está atualmente no Hermitage que mostra então uma pintora uma aquarelista copiando uma grande tela do ator então Bouveret mostra sua grande habilidade de representação com a roupa extremamente ornamentada da pintora tão ornamentada quanto a tela que ela está copiando a moldura e ele faz questão de assinar no verso da tela que está embaixo vocês conseguem enxergar mas está o nome dele e ele faz um desenho um rosto uma cabeça humana enfim talvez dá para saber ela tem um bigode enfim todos os homens do século XIX tinham um bigode enfim é interessante que logo depois o mesmo artista Bouveret ele faz uma vai fazer uma gravura para a revista uma revista francesa chamada L'Illustration em que ele retoma a mesma tela dele esse é o desenho preparatório ele retoma a tela dele mas ele faz duas pequenas pequenas entre aspas mudanças percebam que ele insere dois personagens então uma matrona sentada mostrando que ela é acompanhante da jovem que em hipótese alguma podia estar num lugar público desacompanhado desacompanhada e o professor que está olhando o que ela faz e que seria o próprio Bouveret que era professor numa academia particular que agitava mulheres que era a academia Cola Rossi enfim então é interessante que essas mudanças que ele insere e aí mostra de novo a pintura original essas mudanças mostram não exatamente uma censura mas uma espécie de autocensura dele a pintura original e o caráter mais sensual e despreocupado com as convenções sociais e que provavelmente não era uma propaganda muito ideal para ele como professor de jovens artistas mulheres então essa esse desenho que vai ser usado na revista que vai ter mais circulação ele faz então uma imagem socialmente mais adequada bom nessa série toda que eu levantei há poucas obras que mostram mulheres pintando ao ar livre então são 14 e no século 19 apenas afinal de contas essa era uma novidade que se difundia justamente no 14 e que vai ser uma grande moda a partir do final do 19 eu cito esse exemplo dessa pintora dinamarquesa a Emily Imund que se auto-representa ou representa uma mulher artista pintando ao ar livre daí vocês veem os utensílios adequados a cadeira dobrável a maleta enfim eu disse que a gente só vai encontrar imagens de pintoras trabalhando ao ar livre no 19 mas eu tenho que fazer um parêntese porque como vocês lembram dentro daquela série que eu mostrei do 15 existem pelo menos duas imagens em que há uma ideia de natureza de paisagem ao fundo mas a gente não pode falar que se trata de pintura ao ar livre afinal de contas século 15 a gente ainda não tem de fato uma preocupação com a mimesis então essa essa natureza aqui não significa pintura en plein air como vai se dizer tanto que que vocês podem perceber que a pintura que ela está pintando está presa no fundo da pintura ou seja está presa numa parede que não há mais um tempo não é uma parede é um fundo da pintura ornamentado então não tem nada aqui de mimesis é mais uma questão de sentido mais uma questão de certa maneira simbólica até certo ponto então provavelmente a representação da natureza aqui então das árvores dessa parte do fundo seria uma forma de fazer referência à antiguidade ao paganismo devem esquecer que paganismo é de pagos campo ou então poderia ser uma referência ao próprio jardim do Éden e aí essa mulher nua numa tradição cristã a gente pensa logo em Eva enfim então é uma questão de ordem semântica e não de ordem mimética já que eu fiz esse parêntese para a idade média é interessante também que nesse dossiê a única imagem que mostra uma mulher pintando num quarto é também uma obra medieval enfim finalzinho da idade média esse manuscrito do comecinho do século XVI de uma tradução francesa das heróis do Ovidio pintada por um iluminador que se conhece o nome o Jean Pichot e que mostra então uma uma personagem da tradição clássica a Laudamia que seria a viúva do Protesilau que era um herói da guerra de Troia e a Laudamia está pintando essa obra do Ovidio as Heróides é uma uma compilação de cartas fictícias que teriam sido escritas por diferentes mulheres que teriam sido abandonadas traídas ou que teriam enviovado então cartas que essas mulheres teriam escrito para o objeto de sua de sua feição então no caso da Laudamia seria a carta que ela teria escrito então para o marido morto lamentando toda tristeza agora é interessante que o texto vai falar de carta e na maioria dos manuscritos dessa obra a gente vai encontrar a Laudamia escrevendo uma carta nesse daqui o Pichot optou por não fazer a carta mas fazer uma pintura uma imagem ou seja ele transformou uma mulher que escreve em uma mulher que pinta se a gente voltar ao texto do do Ovidio no texto na carta que ela escreve em uma determinada passagem ela diz que ela tem ela só fala isso ela tem uma imagem cera do marido provavelmente uma uma escultura que ela leva com ela para a cama aquela conversa enfim estou falando vai até o conversa então provavelmente a partir dessa ideia do texto então é que o Pichot ou quem encomendou a pintura transformou fez essa passagem para a pintura mas é interessante que isso mostra que para o Pichot não era não era algo estranho a possibilidade de uma mulher pintar agora ela não está no ateliê vocês veem que tem uma cama atrás esse docel que é típico dessas camas medievais do final da Idade Média mostrando que não é uma pintora profissional no ateliê mas que a gente está num domínio da intimidade essa ideia da cama que o texto também fala mas enfim entre esses dois extremos vamos chamar assim o quarto e o ateliê tem espaços intermediários isso quando existe uma indicação de lugar porque você pode ter simplesmente a pintora com cavalete e o pincel sem fundo sem referência de outro espaço e a gente poderia dizer nesse sentido que o cavalete é uma espécie de micro lugar ou um indício de lugar tem a natureza também como a gente viu mas tem um outro espaço intermediário que a gente poderia chamar de ateliê estúdio um espaço doméstico não um ateliê profissional mas um ateliê doméstico mistura de casa e a gente vai encontrar muito frequentemente no século XVIII então cito esse exemplo de uma tela que é atribuída a Marguerite Gerard que tem um retrato da irmã dela também pintora a Marie-Anne Gerard Fragonard que era casada com o famoso pintor Jean-Norré Fragonard que está num estúdio pintando o retrato do marido e que é um ambiente doméstico a gente percebe isso pela presença do cachorro e pelo menino que seria que é o filho dela enfim então é um ambiente que não é o ateliê do Fragonard mas é parte do apartamento em que todos eles moravam no Palácio do Louvre também casos em que a artista é representada pintando na sala da casa então mostra esse exemplo dessa pintora holandesa Elizabeth Hanen em que ela está posando com o marido como um retrato típico de família burguesa a diferença é que no lugar dos filhos tem o cavalete mas a gente pode se perguntar o que é um ateliê de pintora até o século XIX é que eu lembro de um texto da exposição que está no catálogo está lá em cima também no primeiro andar no texto da Ana Paula Simeone em que ela parafraseia a Virginia Woolf e fala da dificuldade das mulheres terem um ateliê todo seu e de fato a gente não vai encontrar nada comparável ao ateliê do pintor Abel de Pujol que foi pintada pela Adrienne Grandpierre de Verzi que era aluna e esposa do Abel de Pujol que está aqui em cima na exposição quem não viu ainda pode ver enfim é um ateliê em que a gente vai encontrar um grande um grande espaço com todos os equipamentos as telas pintadas o assistente e sobretudo esse isolamento ele está praticamente sozinho ele é modelo o assistente a gente não vai encontrar nada comparável para uma mulher pintora o mais próximo que a gente vai encontrar é esse outro retrato da norueguesa Asta Noruega provavelmente na época que ela morou em Paris um ateliê que ela que ela tinha lá então a gente vê as grandes janelas ela está sozinha não é tão espaçoso quanto do Pujol mas é uma é uma pintura de exceção é uma tela de exceção o ambiente ele é cuidadosamente construído para marcar essa posição de uma artista profissional então essa ideia desse desse auto elogio e a gente observa então que não há marcadores de gênero no ambiente ela sim a roupa ela está de vestido mas no ambiente não não há marcadores de domesticidade tudo profissional telas os os instrumentos a obra que ela estava pintando naquele momento que vocês veem na parede de lá e que era uma encomenda oficial que ela tinha recebido por uma igreja na Noruega e também a assinatura que ela faz questão de colocar no pé da imagem então tudo criando essa essa ideia de uma pintora profissional o outro caso que a gente que eu posso chamar que a gente pode chamar de uma pintura privilegiada em termos do ateliê todo seu é essa essa outra tela da de uma sueca da Jane Balk que pinta uma outra pintora a dinamarquesa Berta Wegman pintando um retrato a gente encontra os elementos típicos o cavalete a paleta pincéis modelo esse ateliê que era dividido pelas duas pela Jane e pela Berta ele ainda guarda alguns traços de uma domesticidade nos móveis no tapete claro que nada explícito como crianças e cachorros há alguns indícios marcadores de gênero como por exemplo essa abundância de flores que é um elemento tradicionalmente gênerizado como feminino mas há também objetos de arte uma garrafa de vinho já aberta que está marcando também essa ideia levemente de um ateliê boêmio enfim se a gente for para um lado oposto a essas possibilidades de apropriação de um espaço todo seu um lado oposto é essa tela de um italiano Apollione Nani chamada Acreditando Estar a Sóis que mostra então duas mulheres à vontade num grande ateliê que parece ser um palacete veneziano ou Nani era de Veneza então elas uma está pintando no cavalete a outra que parece ser a modelo folheando esse álbum relaxada sorrindo sorrindo a pintora ela tem um objeto na boca que lembra um cigarro claro que não era um cigarro a mulher não poderia fumar nesse momento mas que a gente vai encontrar em algumas obras de artistas homens pintando aqui no Márcio por exemplo tem uma tela do José Malho do final do XIX em que o pintor está relaxado com o cigarro na boca enfim elas então não sabem que estão sendo olhadas não só pelos espectadores por nós ou pelo pintor mas por esses dois homens ao fundo que tem os braços cruzados e que observam a cena então as possibilidades de interpretação são muitas desde um flagrante reprovador por esse esse gesto dos braços cruzados poderia pensar então que as duas seriam modelos e que se aproveitaram da ausência do pintor para uma delas assumir a posição do pintor ou então poderia ser uma crítica à tela pintada apesar de que a distância em que eles estão da tela dá mais a entender que essa reprovação seria a atitude das mulheres poderia sugerir também que fosse uma ideia de voyeurismo e dá para se pensar isso fazendo um paralelo dessa imagem com um tema iconográfico muito conhecido de origem bíblica que é a famosa cena dos anciãos e Suzana os anciãos que flagram Suzana no banho enfim não dá para saber todas as possibilidades estão abertas mas o importante é perceber que o luxo desse ateliê não condiz com a condição habitual das mulheres pintoras no século XIX o que reforça essa impressão de que não seria um espaço delas e de fato era muito frequente que as pintoras dividissem o espaço do ateliê ainda mais quando fosse um ateliê barra estúdio doméstico e dividissem com marido com irmãs e é interessante observar que nenhuma dessas telas representa irmãos uma mulher pintora com um irmão pintor são sempre irmãs ou dividem com colegas ou com companheiras isso então também é um traço muito interessante rarissimamente a bibliografia fala em companheiras em casais casais de duas pintoras o caso da Balk e da Wegman é muito interessante porque elas viveram juntas durante 25 anos dividiram o mesmo ateliê viajaram juntas pela Europa tem cartas de amor mas são chamadas de amigas só amigas pela bibliografia mesmo texto do século do ano passado são sempre só amigas enfim além disso era muito comum que as telas representassem a pintora recebendo visitas no ateliê isso era comum para artistas mulheres e artistas homens também afinal de contas o ateliê é também um espaço de sociabilidade interessante que no século 19 das 110 obras desse meu banco de imagens 40 delas mostram essas redes sociais as relações entre os diferentes atores artista a modelo cliente colegas familiares alunas mestres etc quando se tratava da presença de familiares era possível que a obra assumisse um caráter de retrato de família como a gente viu na pintura da Elisabeth Rahnem com o marido posso dar um outro exemplo que também está aqui em cima no primeiro andar da mexicana Guadalupe Carpio de Maiora em que a artista está posando no seu autorretrato com a família quase completa os filhos a sogra e o marido que está em efígie na tela que ela está pintando e que a gente pode dizer que assume o lugar do espectador privilegiado quem ela está olhando fora da tela um outro exemplo um pouco mais casual assim esse aspecto de retrato oficial da Dorinda Sharples que mostra ela pintando e a mãe que aparece para ver um pouco o que ela está fazendo talvez tomar conta enfim como eu disse antes era possível que os ateliês fossem compartilhados compartilhados com outras artistas mulheres então a gente tem algumas telas que mostram isso mulheres artistas o ateliê das jovens como essa daqui do belga do Charles Boon e que a gente vê também essa mistura de um ambiente doméstico de uma certa domesticidade misturada com um ateliê também comum eram os os ateliês de estudo mostro esse exemplo de uma francesa Cunhae Tevenin Tevenin chamada Academia de Pintura para Moças em que a gente vê uma série de jovens ocupadas com as mais diferentes atividades desde alimentação da estufa se olhando no espelho até pintando preparando tintas etc ou um outro exemplo que vocês também podem ver ou devem ter visto aqui em cima do primeiro andar uma outra tela da Adrienne Grandpierre de Verzi que mostra as alunas do do Abel de Pujol também com uma diversidade muito grande de atitudes algumas trabalhando e outras inclusive olhando pela janela se a gente pensa nessa dispersão marcante nessa pintura mais do que um contraponto àquela outra que eu mostrei antes que ela faria 14 anos depois dessa mais do que um contraponto a essas duas obras que a exposição aqui em cima deixa claro colocando as duas juntas parece ser um contraponto a uma tela um pouquinho anterior de um artista francês que provavelmente ela conhecia o Léon Mathieu Cochirot que é o ateliê de Davi do pintor Jacobi Davi e que mostra os alunos do Davi todos concentrados pintando o modelo nu então esse contraste entre a dispersão da tela anterior e essa concentração de todos os alunos num foco e o que reforça ainda mais a postura do modelo lembra bastante a postura do André Pujol também então provavelmente esse era o contraste que ela estava buscando dessas duas realidades inclusive o que que pode num lugar de ensino para homens ou seja pode ter o modelo nu e o que que não pode ter num ateliê de mulheres e vocês reparem que inclusive o único nu masculino que é essa escultura está virada de costas pudicamente então provavelmente esse contraste que ela quis mostrar o que é a realidade das mulheres a dificuldade enfim e o que é um ateliê de ensino para homens na própria academia enfim um outro exemplo desse ateliê de aprendizado dessa pintura russa Marie Baskircev em que ela representa a famosa Academia Julien que era a escola de pintura particular mais procurada pelas mulheres de todo o mundo enfim muitas brasileiras estudaram na academia Julien já que as mulheres não tinham acesso oficial à academia de belas artes e essa pintura ela tinha sido uma sugestão barra encomenda pelo próprio Julien a Baskircev para fazer uma espécie de propaganda da escola que ela então proporia ao salão algo que acabou desagradando muito a artista até pelo fato de que o Julien fez mais ou menos a mesma encomenda para uma outra aluna então criando uma espécie de competição entre elas e daí é interessante que a gente vê que várias alunas são 16 artistas inclusive 16 aprendizes inclusive a própria a própria Marie Baskircev que estão pintando essa criança posando de João Batista e detalhe que então o máximo de nu masculino que a gente encontra é criança e só o torso e um detalhe aqui no cantinho o Julien não está presente não tem nenhum mestre homem tem um esqueleto olhando eu me pergunto se esse esqueleto não seria uma referência ao Julien uma pequena crítica que ela teria feito colocando o Julien ali olhando mas como um esqueleto mas enfim só uma hipótese meio selvagem da minha parte bom se o Julien não está aqui pelo menos não de corpo inteiro enfim não são raras as telas que vão representar os professores ou os tutores ensinando avaliando comentando as obras de forma privada em lições particulares eu lembro aquela pintura do Bouveret pintura não desculpa o desenho do Bouveret outra do Napoleone Nani em que a gente observa a posição clássica o mestre sentado olhando então o que a sua aluna está fazendo ou essa outra do Jorge Hulicam que não se sabe se é o mestre ou se é um connoisseur que está olhando de perto a tela que a artista pintou ou está pintando mas poderia também acontecer da mestra da professora ser uma mulher a própria artista por exemplo como nessa obra de grandes dimensões tem mais de dois metros da Delayde Labillard bastante conhecida que está no Metropolitan autorretrato com duas pupilas que ela apresentou para o salão de 1785 e ela então tem uma posição de prestígio então não é ela necessariamente ensinando as alunas como nos casos anteriores mas é uma espécie de retrato dela como como mestre vestida na mais absoluta moda da época para mostrar o sucesso a posição social dela então uma espécie de também de autopropaganda e as duas alunas ao fundo que são identificadas que é Marie-Gramielle Capet e a Marguerite de Carrot de Rosemont então são identificáveis que estão contribuindo para esse retrato apologético dela uma olha para a pintura e a outra olha para fora para o espectador como uma espécie de convite meio que venham conhecer o que a Delayde está pintando que vocês não têm acesso porque a tela está virada contra de costas para o espectador essa pintura lembra um retrato contemporâneo que é bem famoso que eu falei agora há pouco e que está aqui em cima também na exposição da Elisabeth Vigée Lebrun que é o retrato dela com um chapéu que lembra bastante esse chapéu também muito ornamentado só que no caso da Elisabeth Lebrun é só o busto dela a paleta e o pincel a Delayde ela escreveu esse retrato num contexto num contexto maior então de certa maneira ela ela completa esse retrato colocando no ambiente do ateliê e cito um último exemplo nesse para mostrar essas relações sociais que talvez seja o exemplo mais complexo de todos que é uma obra de uma dessas alunas da Delayde que estava representada na outra tela a Marie Gabrielle Capet intitulada justamente Atelier de Madame Vansan Madame Vansan é um nome o segundo nome de casada da Delayde que a gente viu até agora então é uma é uma tela que mostra segundo a descrição de quando essa tela foi enviada para o salão a descrição conta então que seria a Delayde agora Vansan pintando não um modelo qualquer mas um 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 senador senador Vian sob os olhares e os comentários de vários homens são doze homens inclusive seria o próprio pai da da artista e duas mulheres uma aqui ao fundo uma outra pintora provavelmente e a própria Gabrielle Capet que olha de frente o espectador enfim eu já falei um pouco mas gostaria de voltar e analisar um pouquinho mais de perto a relação da pintora com o modelo isso quando aparece porque dessas 171 pinturas somente em em 20 o modelo está presente e desses 20 modelos só 13 são pessoas pode ser cavalo flores obras de arte então é uma proporção bastante baixa se comparam com retratos de pintores pintando uma outra observação interessante é que mesmo que haja uma quantidade importante de autorretratos raramente a gente vai encontrar a pintora se autorrepresentando com o uso de um espelho como era comum no renascimento primeiro caso que a gente conhece de novo uma imagem de um dos manuscritos do Boccaccio que mostra a Márcia que era conhecida também na antiguidade e era famosa pelo autorretrato que ela pintou com o uso do espelho então nessa miniatura ou nessa iluminura dos termos possíveis a gente vê a Márcia três vezes a Márcia entre aspas real em pessoa a Márcia do reflexo do espelho e a Márcia pintura depois depois desse exemplar o único no corpus que eu encontrei é essa tela do XIX de um pintor o Jean Rouen que mostra então essa essa artista se pintando com o uso do espelho aqui não tem exatamente as três vezes porque ela está de costas mas é o mesmo princípio também de usar o espelho eu falei que são treze modelos pessoas há também um certo equilíbrio homens e mulheres são seis mulheres e cinco homens esses cinco homens dois meninos como eu falei os únicos que estão semi-nus obviamente nenhum homem nu mas uma das mulheres uma das modelos mulheres está nua e é interessante um quadro pintado por um homem por um pintor por Maurice Dutois que mostra então uma aula de pintura para moças então de certa maneira é mais frequente que as mulheres estejam pintando objetos esculturas flores cerâmica etc marcando um pouco essa ideia de que as mulheres artistas as mulheres pintoras elas estão sempre aprendendo são eternas aprendizes aprendendo pela cópia de objetos mas a gente não pode deixar de lado um tipo de modelo que é insinuado e que é insinuado para além da imagem que é o espectador ou a espectadora eu estou usando aqui vou usar o espectador só para facilitar para não ter que falar toda hora ou a mas considerando o masculino como o gênero genérico só com esse fim de encurtar um pouco então mais do que sempre está sendo simplesmente convocado a olhar a pintura ou as pinturas porque o espectador ele olha muitas vezes duas imagens o quadro e o quadro dentro que eu vou chamar então de meta-pintura então quando a pintora olha para fora olha para o espectador e mostra o que ela está pintando e o que ela está pintando é um retrato cria essa ilusão de que a pintora estaria pintando o espectador que olha a gente poderia falar de um um circuito fechado quando a gente então poderia intuir quem é esse espectador barra modelo a partir do retrato o caso da mexicana que eu falei agora há pouco da Guadalupe e Cárpio outro caso anterior da 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 suíça Ana Wasser chamado autorretrato com 12 anos então esse esse circuito fechado que o espectador modelo então seria quem está na tela mas há também uma possibilidade de um de um circuito aberto de um dispositivo aberto quando não se vê o que está na pintura porque está em branco ou mal está esboçado como esse caso de Miquelina Valtier em que qualquer espectador poderia ser o modelo para o qual a artista olha diretamente e há então nove casos como esse a tela em branco sugerindo que qualquer espectador pode ser o modelo que ela vai pintar mas mais comum do que isso são pinturas em que o quadro não está visível então dos 171 casos isso acontece em 87 deles mostra um deles bastante conhecido uma pintura da Edma Morisot da irmã dela a Berta Morisot que é mais conhecida então nesses casos há uma certa instância de mistério que é mantida e que também tem um efeito prático porque o foco do espectador não é dividido entre as duas obras a pintura e a metapintura mantém-se vamos chamar a exclusividade escópica na pintura real e não na metapintura bom o último exemplo que eu gostaria de examinar aqui desse desse jogo de olhares e de trocas entre modelo artista espectador pintura metapintura e que talvez seja o mais adocioso de todos o maior exemplo de como uma artista ela pode dobrar quase ao ponto de quase quebrar o cânone é um famoso autorretrato indireto da Sofonisba Anguissola então ela pinta o pintor Bernardino Camp pintando um retrato dela olhando para fora da tela diretamente para o espectador então nesse caso seria uma espectadora pintora servindo de modelo só isso já é o suficiente para criar uma espécie de curto circuito no cânone mas ela faz mais do que isso observem o detalhe do braço esquerdo ela tem dois braços digamos um para baixo e um para cá então o braço esquerdo ele é duplicado e não é um pentimento não é um arrependimento porque a aplicação de cores é igual o braço que está por cima se encontra com a mão do pintor que está levantado tocando o quadro com o pincel então ela assume a mão do pintor literalmente mostrando que em última instância quem está pintando de fato é ela enfim então é o caso mais sofisticado dessa quebra do cânone bom ao longo dos séculos seguintes a gente poderia dizer que mais do que quebras ou questionamentos do cânone ainda que isso não tenha deixado de existir há uma ampliação desse cânone para caber o motivo iconográfico da artista pintando e daí cito um exemplo particularmente significativo já citado aqui que é a bolonhesa Elisabeth Sirani quando ela morre inesperadamente aos 27 anos deixando uma obra enorme famosa de mais de 200 obras então é feita toda uma celebração em sua homenagem inclusive com a construção de um catafalco para ser colocado em cima do seu sarcófago então o catafalco é uma escultura temporária então era uma estrutura de madeira com colunas imitando mármore imitando porfírio e no centro a imagem em cera dela pintando a gente não tem mais que é uma obra temporária enfim mas a gente tem os desenhos preparatórios feitos por esse outro artista bolognese o Matteo Borboni e é interessante que ele chama essa estrutura nesse catafalco de templo de honra tempieto d'honore o templo de honra em homenagem a Elizabeth Sirani um detalhe ela é enterrada na igreja de São Domênico no mesmo túmulo do Guido Reni que já era um artista famoso que vai ser mais famoso ainda então uma espécie de associação entre esses dois artistas mas uma associação que vai se tornando cada vez mais hierarquicamente diferente e começa a ser criada uma lenda de que o Guido Reni teria sido mestre dela ora quando o Guido Reni morre ela tinha quatro anos só isso era impossível ele foi mestre do pai dela mas enfim de toda forma há essa busca da construção da memória de uma pintora ilustre de Bolonha que é colocada nesse panteão com toda essa honra mas enfim como não há na história um movimento linear revolutivo muitas das artistas que se pintaram ou que foram pintadas pintando ao longo dos séculos foram sendo esquecidas pelos museus pelo grande público e pela historiografia da arte sobretudo ao longo do século XX e daí nesse sentido eu acho bastante emblemática uma obra que está aqui do lado no núcleo das histórias feministas de artistas depois do século XX uma obra da Eve Marie Lindon e da Ditte Ejlerkov chamada o projeto About the Blank Pages sobre as páginas em branco com 100 volumes em branco que elas propuseram tratando de artistas mulheres que elas propuseram com capas mais um conteúdo em branco para a coleção arte básica da editora Tachen quando elas começaram o projeto em 2014 dos 97 livros da coleção só 5 eram sobre mulheres então a gente pode dizer que no lugar canônico que é essa coleção da Tachen as mulheres precisam ser ainda inscritas escritas representadas e figuradas enfim e fico por aqui a gente pode conversar a partir de agora obrigado Cristina nós vamos passar para as perguntas do público então quem tiver perguntas eu peço para levantar a mão a gente vai passar o microfone e a gente está gravando então precisa fazer a pergunta no microfone Oi Cristina eu queria inicialmente meu nome é Andréa eu queria inicialmente dizer da minha ignorância em relação à presença da mulher nas artes plásticas é assim eu sou uma autodidata leio muito a respeito de artes plásticas principalmente e realmente não tinha a menor noção desse espectro de mulheres que você trouxe para a gente então eu queria te agradecer muito por você me alertar para isso me acordar para isso mas eu queria só fazer dois comentários não sei nem se é o caso de você responder nada mas assim coisas que me trouxeram a partir da pequena bagagem que eu tenho de informação eu me lembrei muito a partir do século 19 já com a fotografia que a gente tem alguns registros de ateliês de artistas trabalhando eu não lembrei especificamente muita coisa em relação a mulheres mas me lembrou Camille Clodère que dividia o ateliê e a cama com Rodin e que é escultora no caso mas eu acho que a fotografia a descoberta da fotografia no século 19 deve trazer alguns registros talvez de mulheres pintoras nos ateliês em casa porque a mulher como você disse já estava começando a se profissionalizar e se aceita nas academias nas escolas de arte nos museus nas exposições então isso é um registro das fotografias que talvez nos tragam luz sobre essas mulheres tão pouco iluminadas pelo registro histórico outra coisa que me lembrou é da sua colega não diretamente colega mas colega de USP a Kátia Canton que ela tem uma série de livrinhos para criança e um deles é dos autos retratos nenhuma mulher apresentada no livro da Kátia Canton não é à toa porque mesmo para vocês da academia tem essa coisa de não achar referências ou de não estar atenta às referências de diversidade de gênero que é uma coisa tão recente para a gente mesmo infelizmente recente para a gente e você falou da Virginia Woolf que realmente ela tem um livro sobre o trabalho dela que ela reclama muito dessa coisa de não ter espaço para o trabalho feminino trabalho profissional trabalho artístico feminino talvez a gente ache outros registros de outras artistas falando dessa dificuldade não só de aceitação na academia de não poder frequentar bibliotecas de universidades no século XIX e não ter espaço para desenvolver o seu trabalho obrigada Cristina foi excelente sua palestra eu que agradeço são duas boas lembranças de fato as fotografias são um registro interessante raras são de mulheres obviamente e como tudo o trabalho de encontrar é um trabalho de escavação arqueológica e quando se encontra como eu falei a atribuição às vezes é complicada localização não se fala é difícil a maioria a grande maioria está em coleções particulares então você sabe encontrei muitas imagens em sites de leilões e foram leiloadas não sei para quem foram vendidas não sabe para quem então é um é um trabalho bastante bastante demorado então é e é muito recente de fato é muito novo começa nos anos 70 aquela aquela pergunta da 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 71 por aí enfim é tudo muito é muito novo então é um campo que a gente tem que que abrir e que dar a conhecer ou seja e perceber que não é que não havia mulheres havia mulheres pintoras inclusive como eu falei famosa a ponto de terem essa honra de receber essas homenagens todas elas foram sendo esquecidas se não me engano em 2015 que a gente criou a primeira disciplina lá no departamento de história que fala de relações de gênero 2015 ou seja enfim que é uma disciplina coletiva que justamente a a a Estela que é coordenadora desse grupo que ministra enfim eu também ministro falando de de arte e gênero mas é muito novo enfim nada Oi professora primeiramente obrigado pela sua fala pela sua palestra muito enriquecedora eu queria fazer duas perguntas se possível a primeira é como a senhora enxerga um pouquinho falar um pouquinho mais da Erhard von Landsberg né o Hortus Deliciarum dela porque tem algumas se eu não me engano representações de alegorias femininas nesse nesse Hortus e agora a pergunta que acho que para mim é mais importante porque lida com o período que eu estudo é a respeito desse final do século XVIII a imagem da pintora mulher se a gente pega só dois casos emblemáticos né por exemplo a Elisabeth Vigellebrun que era na sua época a pintora mais cara mais famosa mais difícil de se conseguir um retrato sendo até motivo de desprezo invejoso dos outros artistas que não tinham a mesma tarifa dela de retratos ou a própria Angélica Kaufmann que era enfim membra fundadora da Royal Academy uma pintora que circulou por todos os meios que falava assim Angélica Mania pela Europa toda na Dinamarca onde ela nunca esteve enfim e que chegou a ser a única pintora junto com Rafael a ser enterrada em Roma com uma procissão com seus quadros quer dizer uma procissão de cunho quase religioso em toda a história da humanidade enfim só ela eu Rafael e que é uma pintora esquecida ninguém como a senhora mesmo mencionou e a sua fala deixa isso muito claro então o quanto esse final de século XVIII não foi um período atípico na história da arte em relação exatamente a essa não sei como poderia dizer permissão ou possibilidade desses casos de sucesso profissional tão extraordinário e da própria quantidade Marie-Guillemine Benoit Marie-Victoire Lémoire Marie-Gabrielle Capet como a senhora citou aqui a própria Marie-Gerard enfim todas as artistas muito importantes que viviam do seu ofício então assim minha pergunta é até que ponto esse século XVIII esse final de século XVIII é um ponto fora da curva que ele não se difere extraordinariamente do século XIX onde as melhores pinturas não tinham essa mesma intensidade de sucesso obrigada pelas duas colocações e pela questão enfim o caso do orto deliciário é uma coisa a ser investigada a gente tem reproduções mas eu confesso que tinha me escapado eu te agradeço eu vou dar uma olhada mas essa colocação que você faz do final do XVIII é interessante como eu estava falando não dá para a gente pensar não crescendo numa linha crescente então de fato a gente tem momentos em que tem personagens que são artistas que vão ganhar fama não só no final do XVIII mas tem alguns momentos no XVII esses casos que não estão não estão difundidos quanto no mas no final do XV então a gente vê alguns picos e que depois do final do XVIII a gente não vai encontrar praticamente nada igual talvez agora um pouco mas ainda assim quando a gente compara os preços de leilões de artistas mulheres mesmo as mais famosas com os homens a disparidade é bastante grande então de fato eu acho que tem esses momentos que são fora da curva que justamente mostram essa ausência de linearidade e que a gente precisa analisar caso a caso pensando pensando nos diferentes contextos agora é interessante que mesmo o século XIX a grande diferença para esse final do XVIII é que se você não tem essa supervalorização de algumas artistas você tem por outro lado uma espécie de de difusão não vou chamar democratização que é uma palavra muito forte mas tem é um outro tipo de desenvolvimento que é mais numérico se espalha ou seja no final do XVIII como em alguns casos no XVII você ainda está numa lógica da grande artista então são algumas que ganham fama muita fama como homens então é diferente numa investigação que eu fiz por exemplo claro na minha área mais de perto que é a Idade Média pensando em em representações de artistas não se pintando mas representações de modo geral de artistas homens e mulheres o que a gente vai perceber é que no fim das contas não tem uma diferença muito grande entre eles o que eu quero dizer com isso na Idade Média até o final meados do XV mas antes disso os artistas não eram conhecidos nem homens nem mulheres então nesse sentido há uma equiparação de certa forma o artista é alguém que faz um trabalho que é contratado para isso então é uma outra perspectiva ou seja você não tem uma ideia de um grande nome todos são profissionais que podem ser homens numericamente são maioria mas que podem ser mulheres também então em diferentes momentos da história a gente vai encontrar essas lógicas distintas então como você apontou bem no final de 18 você chega a esse ápice de fama dentro dessa lógica de grandes personagens no 19 a gente vai ter uma outra ideia que é essa possibilidade de mais mulheres fazerem esse esse ofício mas como uma atividade profissional não tanto quanto com essa ideia de uma fama muito grande então eu acho que é interessante realmente observar essas diferentes possibilidades e não pensar num contínuo numa evolução contínua mas obrigada por essa colocação bom dia Maria Cristina cadê? ah tá aqui meu nome é Marília tô com uma dúvida aqui rondando mas eu não sei se eu consegui formular uma pergunta na minha cabeça tá? desculpa se eu ficar confuso eu queria voltar no começo você partiu mais ou menos falando da importância da alegoria na autoafirmação e nesse desenvolvimento da representação das mulheres artistas e aí eu fiquei pensando em outras alegorias que são sempre femininas né? e particularmente nas alegorias de nação e justiça me ocorreu quando você mostrou aquela pintura daquela alegoria com a desculpa com a com a venda com a pintura muda daí eu lembrei da justiça cega e daí me ocorreu essa presença superforte na história da arte das alegorias femininas principalmente de nação e justiça porque são lugares muito masculinos né? no lugar da pintora ou das mulheres artistas existe meandros existe vários questionamentos como que a senhora estava colocando agora sobre um anonimato do século XV que parava ou várias outras questões estou perguntando isso mas não quero mudar de área obviamente porque enfim não estou indo para político mas pensando enfim não tenho uma pergunta mas queria levantar esse ponto sobre essa diferença das alegorias nesses lugares que são bem mais marcadamente mais agressivamente masculinos então essa questão é bem interessante porque a gente vai encontrar em essas alegorias essas antropomorfizações essas noções todas elas você apontou bem mais políticas mas a gente vai encontrar em eu falei em disciplinas acadêmicas a própria sabedoria se você pensar em idade média você fala a sabedoria é feminina é uma mulher a mulher é não pensar em sabedoria na idade média você vai pensar em quem? Salomão um homem pensar em política você vai pensar num homem você vai pensar num rei você não vai pensar numa mulher uma rainha então é interessante porque a alegoria essa antropomorfização ela parece inesperada para a gente porque são noções que a gente associa ao mundo generizado masculino sei lá a força a justiça liberdade enfim são ideias políticas enfim são ideias que a gente associa com o gênero masculino por essa construção ao longo da história mas que são ganham a forma de mulheres então é uma é uma aparente contradição então é esse ponto que eu acho interessante porque se de um lado ok você está dando visibilidade a mulher mas é uma mulher que é apagada do seu gênero feminino ou seja ela está vamos dizer assim a serviço de uma outra noção que é uma noção associada ao masculino então eu falei que há nesse tipo de construção uma objetificação da mulher a mulher ela se torna um corpo que você manipula coloca determinados adereços emblemas e daí ela se transforma em várias coisas ou seja então é uma ideia de que de certa maneira você apaga o que tem de mulher você apaga a mulher como sujeito vira um objeto vira um objeto um objeto desse olhar e que é interessante porque ela pode ser representada nua pode ser representada de diferentes formas então digamos é um um objeto consumível facilmente então é algo é algo bastante interessante e aí a partir do momento em que as pintoras se apropriam e fazem o autorretrato é justamente esse movimento que eu estou falando de romper com essa objetificação e tornar isso um sujeito tornar a própria mulher mas é um é um dossiê muito interessante de ser investigado eu estou aqui eu estou falando de observações meio primeiras de certa maneira não é algo que eu tenho estudado a fundo então eu estou também falando um pouco minhas impressões certamente há autores autoras que devem ter trabalhado mais com isso mas enfim algo com o qual uma questão que eu esbarrei tenho esbarrado nessa pesquisa e que certamente vai demandar uma reflexão bem maior mas diga para compartilhar uma outra coisa que me ocorreu quando eu estava ouvindo que é talvez fosse um pouco mas é uma viagem que eu fiz para a Venezuela onde tinha uma praça porque eu fiquei pensando nessa diferença de grandes heróis na ideia de nação tem os grandes heróis da libertação de construção da nação em oposição às alegorias e tinha uma praça numa cidade chamada Ciudad Bolívar no estado de Bolívar onde Bolívar é completamente representado que eram representações alegóricas de todos os estados da Venezuela para falar na verdade eu não me lembro direito se eram estados da Venezuela ou se eram as jovens nações e todas eram mulheres férias, obviamente alegorias com diferentes características mas todas muito gostosas desculpa mas realmente eram muito pareciam heroínas da Marvel e tinha a Venezuela na frente que era um arraso e eu achei muito curioso porque eram ao mesmo tempo que elas eram com muitas características físicas próprias todas eram muito diferenciadas como se fossem mulheres reais isso ficava muito em contraste com todos os heróis da nação a maioria deles era o Bolívar porque eu estava na cidade Bolívar em Bolívar mas enfim só me ocorreu isso que eu quis dividir é bem interessante essa diferença que você marcou bem o herói ele é nomeado ele é identificado a alegoria não é importante que a alegoria não seja nomeada não seja identificada é o que faz a diferença e quando você falou dessas mulheres nuas gostosas eu pensei pensando nas Guerrilla Girls quase a gente poderia dizer as mulheres precisam estar nuas para serem alegorias é um pouco essa brincadeira mas enfim é isso então essa objetificação total e quando é o corpo nu semi nu isso fica mais claro ainda Oi Cristina queria fazer uma pergunta para você primeiro parabenizar a sua fala que foi maravilhosa e trouxe uma série de enfim questionamentos sobre essa questão da imagem feminina na arte eu como artista vou fazer uma pergunta que talvez não sou historiadora mas me interessou muito pensar essa questão da eliminação da arquitetura para se chegar naquela imagem final que é quase como se aquela imagem de estranheza da mão eu não vou lembrar o nome da pintura essa imagem então enfim eu fiz algumas relações entre essa pintura a pintura anterior que representa uma arquitetura efêmera que é o catafalco e a primeira imagem que é uma imagem do medievo que tem a ver com uma iconografia de uma mulher pintando fiquei pensando e aí acho que você pode também discordar responder enfim um questionamento meu aqui sobre a eliminação da arquitetura desse contexto que tem o ateliê enfim como se o desfazimento da arquitetura e a gente chega no catafalco nessa imagem que é uma arquitetura efêmera que vai se desfazer vai ficar só em memória de uma pintora de alguém que tem uma importância na história da arte sobretudo sobre essa perspectiva feminista então a gente pode pensar a eliminação da arquitetura e a presença de quase na última imagem de novo uma iconografia porque aí a mão representa a mão que segura e que pinta se a eliminação do espaço do contexto poderia ser pensada numa relação entre essa perspectiva você fala que não é um progresso um cretendo mas a gente pode pensar que aquela imagem é quase como se houvesse uma eliminação total desse contexto e de novo uma uma afirmação de uma quase que iconografia novamente enfim só pensar sobre essa relação entre a arquitetura e o contexto e a eliminação dele e a volta ou seja um retorno à noção de iconografia novamente Obrigada Raquel Enfim estou pensando aqui nessas questões interessante porque você fala desse abandono da arquitetura mas é claro se a gente pensar em termos de arquitetura externamente porque se a gente pensar arquitetura como espaço interno ao contrário no 19 ele vai crescendo vai se tornando mais forte mas é isso é uma é uma arquitetura que está intuída porque é o interior que a gente está vendo na verdade mais do que a arquitetura é o lugar o lugar interno que está presente e aqui a gente está vendo como nesse caso como nas imagens medievais a gente tem uma uma arquitetura externa a gente está vendo a arquitetura como elemento iconográfico como parte da imagem enfim que chega que chega evidentemente em seu aspecto mais como eu falei no barroco no 16 no 17 há esse apagamento maior porque o fundo você não vê o fundo é escuro então você não tem lugar então faz parte dessas 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 diferentes possibilidades desses diferentes lugares que você quer colocar a mulher então quando você tem esse cadafalco com uma estrutura arquitetônica tão forte você está associando essa pintura com a cidade com a própria bolonha então ela é uma pintora da cidade ela tem um lugar na cidade ela vai se enterrar ou seja ela tem um aspecto externo que é dado a ver que é muito importante que é diferente dessas pinturas do 19 em que ela não é uma pintora da cidade ela é uma pintora que está no ateliê no lugar mais restrito pode ser um lugar não necessariamente privado doméstico pode ser semi público um ateliê da Academia Julián por exemplo mas ela vai estar num lugar que é interno então é interessante também para pensar nessas diferentes possibilidades desse lugar em que a mulher artista é colocada e é claro esse recorte que eu fiz é um recorte muito específico que é o recorte das mulheres artistas representadas pintando porque se a gente fosse abrir o leque para representações de mulheres ou representações de mulheres artistas de maneira genérica as variantes seriam outras daí a gente poderia pensar em outras questões esse é um caso muito específico que é quando a artista ela está em ação ela é ativada ela mostra funcionando como artista e isso vai demandar determinadas situações mas é interessante e é interessante quando ela não está no espaço interno ela vai estar na natureza com a paisagem não vai estar na rua ela vai estar dentro do museu dentro da galeria mas se ela está fora ela está num campo numa montanha etc então é uma questão interessante obrigada bom a gente tem mais tempo para mais uma pergunta para quem tiver mais um comentário na verdade porque eu fiquei me perguntando porque uma mulher por exemplo a Elisabetta Sirani como ela pode ter sido esquecida tendo sido relacionada de maneira tão forte a cidade um personagem tão importante e eu fiquei pensando pensando e uma coisa que me parece é que se que é ligado a personalidade daquela mulher então se ela não está viva para defender o espaço dela ou se não tem as pessoas que ela conheceu e que conheceu a personalidade dela a força dessa personalidade não está ali para defender o espaço dela o trabalho dela aí parece que ela é esquecida e até fico com uma preocupação no futuro porque agora a gente acha que que a igualdade de gênero está quase lá mas e no futuro pode ser que isso aconteça de novo e grandes mulheres de hoje sei lá uma Marina Abramovic que é uma personalidade da performance ela pode também ser esquecida então talvez um questionamento para todo mundo assim o que podemos fazer hoje e no futuro para que isso não aconteça porque pode acontecer é uma preocupação realmente concreta quando a gente sabe tudo o que vem acontecendo mas eu só acho que a gente teria que pensar mais do que a ação mais do que a agência da própria artista pensar no contexto histórico porque não é só tanto que esses monumentos foram feitos depois que ela morreu então não é só a agência dela e de quem conheceu quem era do círculo próximo mas é do que do que era possível e do que era desejado naquele contexto em que ela viveu então nesse caso era possível no final do 18 também era possível em outros momentos isso isso não acontece então depende realmente desse contexto sócio-político cultural enfim dessas dessas forças que estão em jogo e é claro também da agência das mulheres artistas mas não só é uma é uma questão complexa e da qual a gente não está não está isento porque a gente diria hoje bom tem livros tem toda a internet tem tudo isso mas a gente tem também hoje tudo que a gente sabe de manipulação de imagens etc então você pode ter não só um apagamento e um esquecimento como você pode ter todo tipo de manipulação que é uma outra possibilidade então sempre há essas forças essa tensão entre diferentes diferentes movimentos etc obrigada pela colocação muitas coisas para eu pensar a partir dessa fala por isso você estava falando dessa importância do contexto sócio-político cultural etc e dessas diferentes forças que estão em jogo a gente também não pode esquecer que de novo voltando a essa investigação mais especificamente da idade média a gente vê que as mulheres que são conhecidas nominalmente são mulheres que pertenciam a uma elite então ok você tem você tem uma rainha você tem personagens importantes uma abadeça etc porque ela está em um lugar que é o lugar do senhor ela é um ela não é só uma pessoa qualquer ela é um dominos ela é uma dona ela é uma senhora também então é importante pensar sempre nesses recortes pensando o gênero mas também pensar nessas instâncias sociopolíticas fazer sempre esse recorte não dá para pensar gênero de uma perspectiva isolada evidentemente tem sempre que pensar nessas diferentes relações que estão em jogo porque não dá para isolar é óbvio muito diferente uma mulher camponesa e uma mulher que era rainha evidentemente mas obrigado também pelas colocações Cristina quero te agradecer mais uma vez pela sua palestra quero também agradecer a presença de todos aqui obrigado pela atenção e pelas perguntas obrigado